Barba, cabelo e pigode Cê chegou a ver a cutscene aqui? Não, não Ah, então tá Aqui, pessoal, pra vocês lembrarem A gente tá prosseguindo na missão Principal aí do jogo, tá? E a nossa próxima missão é aquela ali, ó Encontre Jade no prédio Vermelho do Canal da Esmeralda E a gente já tá aqui, já Vamos lá, então? Vamos lá Ah, Deus Jade! Jade! Troy, é o Crane O Ryze capturou a Jade Ele aprendeu no museu em algum lugar Sabe do que ele tá falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza Há muitos anos Ryze está usando o museu como quartel Crane, você não pode ir lá Você vai cair numa armadilha Não, não, não Não é sutil o suficiente pra ser uma armadilha Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los Eu não sei, mas deixe-me pensar Talvez Tarik possa ajudar Ele é o curador do museu Deve saber algo sobre os esconderijos No subterrâneo da fortaleza Ótimo Vou falar com ele Ok Tem um prédio com um jardim no terraço Você encontrará o Tarik lá Boa sorte, Crane Escuta Se puder, encontre algumas armas novas pra você Vai precisar Ah, bacana O que acontece com o escorpião se você cortar o ferrão dele? Venha para o museu para descobrir É isso aí que está escrito ali Na parede Tem uma nota aqui? É, eu peguei um café aqui Aceita um café? Sim, claro Sempre Até com sal Nossa, nem fala isso Onde é que você está? Tô aqui Vamos lá Vamos Ó, tem um carinha ali correndo Ó, pelo visto não Tem que mudar de save e voltar novamente Como assim? Não entendi Era para cancelar o evento Ah, você marcou para cancelar? Não, não tem a opção aqui Só quando eu mudo de save Acabei pegando o pacote de assistência aqui Bom, você vai querer fazer a missão primeiro? Vamos lá Vamos lá Bom, então tá Então vamos Vou te seguir então Pessoal, antes da gravação aqui Eu peguei umas dicas aí com o Walter E eu acabei atualizando aqui a minha escopeta Eu estava com a escopeta aqui no duplo, né E agora eu usei um projeto na que eu estava E ela virou essa espingarda despachante UTH Aparentemente é bacana Deixa eu ver o 911 aí De poder de fogo que ela ficou agora Eu vi que você lá no The Last of Us Usava uma escopeta na de canudo Eita caramba Não era isso? É... Eu acho que sim Nossa, gostei dessa Tudo bem que a escopeta faz um barulho danado, né Sim Não tem nenhum silenciador Cara, é um jogo De uma escopeta que eu gostava muito Que era o Far Cry 3 A escopeta era muito boa Sabe aquela arma que você usa e dá prazer Sim Eu vou te falar A primeira escopeta assim que eu gostei muito de usar Que foi algo assim revolucionário nos jogos Foi do jogo Doom O primeiro De PC Não estou nem falando desses atuais aí não Estou falando do primeiro mesmo que foi lançado Nossa, era muito bacana O barulho da escopeta O tiro É, eu nunca joguei Aqui o cara está vestido como um capanga do Ryzen Verdade, eu nem tinha visto Ah, eu tinha café Era teu amigo aí É, aqui só apareceu algo Pois é cara Os capangas viraram zumbi, né Provavelmente, né Então fugitivo Eles conseguem entrar Nós não temos nada aqui Só alguns restos de comida Relaxa A Troy me enviou Troy Graças a Deus Eu fiquei muito nervoso Desde que encontrei o garoto Ele não tem ninguém pra cuidar dele Mas eu não sou tão bom com crianças Não é por isso que eu estou aqui Mas A Troy prometeu que enviaria alguém Preciso entrar no museu No museu? Mas a Troy disse que alguém viria pra ajudar Ela prometeu Ok, Tarik Você me diz como entrar no museu E talvez eu possa resolver o seu problema, tá bom? O Ryze controla o museu Ele te mataria num piscar de olhos Então é só não deixar ele me ver A Troy disse que você era o curador E que se alguém saberia o caminho Seria você Então O que eu tenho que fazer? Você teria equipamento de mergulho por acaso? Não Que azar Há uma entrada subterrânea na Lagoa da Esmeralda Mas seria um longo mergulho sob a água Você provavelmente se afogaria Bom, provavelmente não é com certeza Então Acho que eu vou tentar É Ele não conhece o Crane Não Oi mulher, tudo bom? Tem um estoque aqui do jogador Ó, dá pra falar com essa mulher Essa daqui Ah, Zana Trasviote Você parece alguém que não tem medo de nada E Zana reconhece pessoas que são como você Trasviote Zana era bem assim quando jovem É russo? Zana protegia as pessoas Mas sim, Zana fazia isso por dinheiro E você é um herói de verdade Pelo que Zana ouviu Eu não lembrava dessa missão não Também não Pela minha falta de jeito Mas pra Zana você parece o tipo de pessoa Que não se recusaria a ajudar uma criança O que você tem em mente? O garotinho que está aos cuidados de Tarik Parece tão indefeso Bom, ambos parecem indefesos O garoto sobreviveu a um evento terrível E Tarik acha que seu irmão ainda pode estar em perigo Se você pudesse ajudá-lo Tá, entendi Mas não sei se sua pessoa é mais adequada pra isso Ah, você é Zana sente isso Acredite Dá-lhe-lhe Pra você também É isso aí Eu não sei exatamente o que ela falou aí Não sei se ela xingou a gente Mas se alguém O irmão dele aqui, quem é? É desse garotinho aqui, né? O Tarik aqui, talvez Onde você o encontrou? Ele só apareceu Mal fala e quando fala diz coisas estranhas Muito disso é sobre alguém chamado Mike A única coisa que ele tinha na mão Era esse gravador de voz Mas esse cara, o Mike Pode bem ser o irmão dele O garoto disse que o deixou pra trás E me pediu pra ir buscá-lo Mas eu creio que eu não posso É muito perigoso levá-lo comigo E eu não quero deixar ele aqui sozinho Sabe onde ele morou? Rua Dolma Lote 11, 2 Tudo bem, acho que vou checar Pegue o gravador Talvez isso te ajude a entender o que aconteceu lá Não é aquela missão da... Ah, pensei no passado Eu lembro dessa missão No gravador Confesso que eu não tô lembrando muito É uma que você chega Aí no local você acha outro gravador Depois acha outro gravador Depois acha outro gravador E aí no final Descobre o que aconteceu Não passava de uma brincadeira de criança Eu acho que é essa É Tem uma missão no... Foi isso O The Following, né? Olha o... Fugitivo No The Following Você persegue Os fugitivos Aí quando ele... Quando você não conseguia Pegá-lo Aparecia assim Uma... Uma notificação O... O fugitivo fugiu Aí depois eles consertaram É só É, parece algo meio óbvio, né? É, fugitivo fugiu É claro, ele é um fugitivo É Como eu ia falando no... No... No The Following Tem uma missão lá Que é um lugar O que tinham pedindo ajuda, né? Aí quando você tenta ajudá-lo Aí você descobre lá Que... Que não era bem ajuda Que ele queria É Achei interessante Aquela missão Ih, olha aí Achei o Walter aqui Eu tava fugindo aqui Dos... Virais em cima de mim Que realmente Essa arma aqui Ela faz muito barulho Esses bichos aí Não podem Ouvir nenhum barulho Eu acho que tem uma... Tem uma caixa aqui, ó Tem Mas aí tem que enfrentar Esse grandalhão aí Cara, tu é resistente Não, eu tô atirando Com escopeta nele aqui Nada de morrer Olha o range disso aí Muito resistente mesmo Ah, tá aí Finalmente Tá aí o nosso Porco-espinho, né? Sabia que você me protegia Walter, meu herói Eita Não sei Eu tava abrindo aqui Pronto Consegui abrir É, eu vou ter que parar De usar escopeta aqui Porque Não tá muito legal Toda hora apareci Spawnando Esses bichos aí Bengala doce Opa Você já provou Essa bengala doce? Sabia que ia rolar Algo do tipo Isso aqui é uma homenagem Aquele famoso ator O Kid? Sim Não duvido, não Não, se bem que Não sei se ele fez sucesso Nos Estados Unidos Acho que não Esse jogo aqui Foi Na verdade Desenvolvido Na Polônia Ah, foi Foi Essa empresa é polonesa Ah, então provavelmente Aquela personagem Ela falou polonês Depois eu vou pesquisar Na internet O que ela falou Eu acho que foi mesmo Agora que eu lembrei Se bem que A cidade aqui de Haran Diz que eles Basearam a arquitetura Numa cidade Da Turquia Ah, mas eu não sei Se ela falou Turco Não Pelo menos não parecia Não Ah, eu não falo Turco Mas Não sei Turco é Tem aquela parte Da Capadócia Sim Olha aí Aqui Podia abrir Ou tem uma missão Para abrir isso aqui Tem uma missão Ela fazia parte Do Império Romano Do Império Romano Do leste Parte leste Tinha 12 capitais Na época O museu Rai se referiu Eu acho que eu faltei Essa aula De história Roma e Constantinopla Constantinopla É onde é atual Istambul Não é? É Sim Aí, lembrei Eu acho que eles Basearam em Istambul Isso aqui Eu ouvi falar Não sei se Se é realmente Faltei aula de história E acertei a geografia Olha Ou não, né Acho que faz parte Da história ainda Essa parte De Istambul Pois é, cara Então a mulher Falou Foi em polonês Provavelmente Pois é Essa empresa aqui Ela é da Polônia Assim também Bem como a empresa Que desenvolveu The Witcher Ah, que bacana Cara Não sabia disso não Pois é Eu quando vi Esse jogo aqui Finalmente Alguma coisa Que não faz referência Aos americanos Não Os estadunidenses E quase todo jogo É referência Até o japonês Impressionante E tem muito jogo Desenvolvido Nossa Eu lembro aqueles jogos Antigos Que a gente Via nitidamente A cultura ali Tanto Americana Como Japonesa Quando O mesmo jogo Quando a versão Era americana Eles tinham censura Alguma coisinha A japonesa não A japonesa era Aqueles personagens Minissaia E tal Um bem clássico Lá Aquele Final Fight Eu lembro que A versão americana A mulher usava top E aí quando Dava soco O top Continuava cobrindo tudo A japonesa não Quando dava um soco Ali O top Levantava Jogo legal Ah, eu gostava muito Final Fight Por enquanto Tá Em breve Não poderemos Poderemos Usar Agora Aqui O jogo faz de propósito Para não usar O gancho Você está exausto Não pode usar o gancho Justamente Para eu brigar Você é péssima Incentivando alguém Troy Não é meu trabalho Mas boa sorte É, eu vim por cima Walter veio por baixo Ah, eu nem sei Se aqui é a parte Correta Não, mas Tanto faz Porque Essas madeiras Quando você pula Normalmente elas Derrubam você no chão Aí você cai Aqui eu dei sorte De não cair em nenhuma Mas o Mas teria que vir aqui Por cima Cheguei aqui Mas eu vou esperar Walter chegar Walter está do outro lado Ali da muralha Aqui é bacana A gente mira Ele está de capacete Esse pessoal aqui A gente não consegue Ou consegue Não sei Acho que sim Ah cara Eu estava Era voltando Isso Você está voltando Você tem que ir Para onde você está indo agora É, eu estou te vendo Pela seta Aí agora Já já Você chega aqui Na área Aqui Eita Nossa Ele te viu Bom, tudo bem Vamos Demais Tive que usar Uma cura E eu fui ser bonzinho De De não acertar Quando eu tive oportunidade Mas aí o Walter Acertou Para mim Ó O loot Não está Compartilhando O loot Não Ó Tinha um rifle Policial Aqui ó Olha aqui o rifle Está vendo Ó Peguei Sumiu Para você aí Sumiu Ah, mas tudo bem É Minha flecha Está bugada Aqui, cara Tua flecha Sim Ah, ela entrou Aqui Ficou bugada Eu consigo pegar Peguei Ah, mas está dando Inventário cheio Bom Deixa eu dar uma olhada Aqui no chat O mítico Boa noite Meu amigo Vim pelo H Vendo vocês jogarem Me deu vontade De zerar Esse jogo de novo Seja muito Bem-vindo Aí Mítico Esse jogo É muito bacana Bem-vindo Aí camarada Eu recomendo Viu Esse aqui É um dos jogos Que eu não Me canso De jogar Eu lembro Eu lembro Eu zerei ele A primeira vez No console Aí depois fiz questão De comprar no computador Para jogar no computador Para negociar comigo Eu vou sair daqui Com a Jade Ou com essa mão Que você ainda tem Escolhe com cuidado Não pode simplesmente Exigir tela Kramer Eu sou mítico Sou mítico Eu não É que Meu celular Está com os caracteres Muito pequenos Cadê os caras? Aqui ó Isso aqui é a prova De bala Esse Esse vidro aqui Bem-vindo Bem-vindo aí camarada Granada Aqui tem bastante munição Para quem Quiser Tem até uma espingarda Aqui de cano duplo Rara Laranja é? Não é azul Azul Bom Eu vou seguir Aquela dica do Do Walter Aqui ó Eles estão muito Fortes Vou colocar aqui O arco E vou colocar A munição explosiva Só tem que ter cuidado Para não Ele falou assim O desgraçado Matou Eu acho que Que bom goia A tua flecha Para mim Nossa O cara voa É o melhor Que pode fazer Posso fazer isso O dia todo Eu acho que Vai spawnar Mais gente Sim Já spawnou Já Eu acho que Eu vou morrer Não é o momento Que você ficar aí Não Bom Já saí Já Por que Que a minha Flecha Explode Uma vez E a tua Explode Três Eu acho Que é Quando dá Dano Perto Do cara Que ela Explode Três Vezes Se ela Passar Por aí Ele não Explode Explode Uma vez Eu acho Ó Atirei Aqui Sei lá Não sei Pode dar Pucado Também Opa Eu vi O que O cara Falando Enfia Isso No Ah Ele Tá Mandando Aí Esses caras São muito Engraçados Isso O mítico Falou Que Aprendi Muito Com Vocês Esse lance Dos Projetos Eu Não Manjava Muito Ficava Farmando Na zona De Quarentena Vários Fotos Para Ganhar XP É Também Já Fiz Muito Isso É Isso Mítico Mas A gente Fica Muito Feliz Aí Pelo Por Você Por Ter Passado Alguma Coisa Aí As Vezes Esse É O Objetivo Quando Você O HB Gosta De Passar Muitas Dicas Ele Joga Sempre Passando Dicas Mostrando Os HB Tem um Pacote Aqui Ó Opa Tentei Que Eu Não Tinha Visto Ah Bacana De Natal Todo Jogo Sumiu Para Mim Um Escudo Eu Acho Que Eu Peguei Escudo Sem Ter Habilidade Do Escudo Mas Tudo Bem Você Consegue Usar Equipar Deixa Eu Ver Não Requer Habilidade Quer Que Eu Drop Para Você Não Não Falando Aqui Para Ganhar XP Eu Fiz Muito Esse Negócio Da Zona De Quarentena A Noite Eu Fazia Aquele Túnel Da Montanha Brilhante Ficava Lá Horas E Horas Para Subir O Nível De Lenda Porque Eu Já Até Falei Que Depois Dos 50 Ele Vai Muito Devagar Demora Não É Mas Tem Gente Que Faz Assim Vai Para As Favelas Olha O Cara Aqui Atrás Da Gente O Eita Ué Porque Que A Minha Flecha Não Escudiu Você Tá Usando A Flecha Mesmo De Ah Eu Acho Que Tava Errada A Flecha Mas Eu Joguei A Flecha Certo De Forma Certeira Nele Você Sabe O Botão De Recarregar Você Segura Ele Que Aí Você Consegue Trocar A Flecha Isso Tô Usando Aqui Agora Nossa Morri Eu Acho Que A Tua Flecha Me Acertou Que Assim Que Explodiu Eu Morri Eu Acho Que Foi A Su Que Pegou Em Mim Que A Minha Eu Vi Quando Ela Pegou Lá Pode Ser A Minha Flecha Acertou Te Acertou E Me Explodiu Desculpa Isso Aí Cara Eu Ficava Com Muita Rá Era No Code Os Cara Fazer Tinha Um Modo Lá Que Era Hard Core Se O Cara Passasse Na Sua Frente Quando Você Estava Atirando Você Morria E Acontecia Demais Ficava Puto Com Isso Foi Isso Que Eu Acabei De Fazer Com Você Vai Ter Volta Tô Brincando O Sumitico Tá Perguntando Tem Dica Para Farmar Agilidade Mais Rápido É Para Farmar Agilidade Você Só Tem Que Conseguir Uma Perseguição Nível 4 A Noite De Voláteis E Ficar Pulando Correndo Pela Cidade Toda Aí Você Consegue Farmar Bem Mais Rápido Porque Quando Você Escapa De Uma Persecção De Voláteis Você Ganha Bastante Ponto De Agilidade Mas Dá Mesmo Dano Aí H Levei Morri Ah Cara Não Cheguei a morrer Não Naquele dia Não Naquele dia Eu tinha testado Não tinha dado Dando Não Sei Realmente Não Sei Eu Só sei Que eu Não posso Te acertar Se eu Te acertar Eu Morro É É Porque Nossa Isso Vai Demorar Encontre Encontre Ela Crane Rápido Ela Não Vai Esperar Para Sempre Nossa Já Até Sei Que Parte É Essa Não Ainda Não Mas Tem Uma Parte Que Vai Testar Meu Computador Aqui É Eu Sei Qual É Aquela Parte Você Mata Um Zumbi Só Se Você Quis É Viu Sim Crane Eita Foi Que houve Ó O cara voando ali Eu tô com o inventário cheio Ela vai receber uma visita logo De pressa Crane Vamos Crane Continue tentando Encontre-a Antes que ela seja Devorada Bicho papão Vai pegar ele É Aqui Pessoal É Tem Muita arma Bacana E tal Mas Eu não aconselho Ficar fazendo Loot Não Você Pega Muita arma Isso aqui É bom Pegar Para vender Depois Talvez Isso Zumbi Tá Pernando Se Nas Favelas É Melhor Para Fazer Sim Porque Nas Favelas Você Não Precisa Nem De Gancho Para Você Fazer Isso Já Na Cidade Velha Tem Locais Muito Alto Que Você Vai Precisar Usar O Gancho Caraca Veio Morreu Agora Eu não sei Se foi A minha Flash Se foi A sua Se foi O cara Que Atirou Eu acho Que foi O cara Porque Eu não Tinha Acertado A Flash Caraca Não Brinca Com Cadê O Cara É Uma Coisa Que Eu Gostava De Fazer Mas É Não É Atrapaça Né Pessoal Mas Eu Não Acho Muito Legal Hoje Em Dia Não É Ficar Ali Do Lado Da Torre Correndo Para Um Lado Para Outra Pulando Obstáculo E Aí Apareceu Um Volátil Aí Eu Corria Para Torre É Aqui Que Eu Falei Qual Que É Grande Vantagem Você Recomenda Não Matar O Zumbi Né Não 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 Era Isso Que Eu Falaram Que É Pro Sumit Que Perguntou Eu Recomendaria O Seguinte Você Coloca O Jogo No Modo Normal Você Vai Para As Favelas E Tenta Matar O Máximo De Volátil E Você Conseguir Porque Mesmo Que Você Morra Para Os Pontos De Alicidade Você Não Perde Só Os Pontos De Sobrevinte Mas Tenta Não Morrer No Normal Você Consegue Se Ativar Uma Boa Arma Consegue Matar Eles Eu Não Recomendo Isso No Modo Pesadelo Pesadelo Não Adianta Nem Jogar Fogos Aqui Pô Usei Um Doce De Gengibre Sei lá Um Doce De Natal Ficou Tudo Claro A Tela Isso A 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 É Eu Mostrar Aqui Um Lugado Que A A A A A A A É Aqui Por Cima É Dá Dá Pra ir Por Cima Então Mostra Aí Pessoal Jogou Pra Galera Aqui Ó Deixa Só Ver Se É Não Pode Usar O Gancho Tá Se Não Me Engano A A A Gente Tem Que Pular Nessa Estátua Aqui Ó não, não precisa não, sobe aqui, vai aqui pelo lado direito, corre, por cima, aí aqui você vai pular aqui, eu lembro dessa estatua aqui de alguma coisa, os inimigos que vão aparecer lá, aqui você mata eles É, uma coisa que eu gostava de fazer aqui, não é nem trovo não, eu usava, eu usava aquela camuflagem É, também funciona, aí daqui de onde eu estou, você pula ali ó, tá vendo? Será que eu acho que eu vou morrer já já aqui, ah não, morri, 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 será que vai dar tempo, deu, ah eu morri, eita será que eu consigo? Cara esses zumbis aí tão dando muito dano, bom vou tentar, conseguiu reviver não, ah já era, morri, puxa vida Não, sem problema, perdi só 426 mil pontos, nossa foi mal Voter, eu devia ter seguido a tua dica aí, eu devia ter usado o bloqueador de odô, olha aqui ó, pula aqui, certo? Ah aqui em cima né, eita, caí, calma, é aqui em cima Ué, por que que eu não tô conseguindo pular? Segura o botão do pulo viu, pra ele agarrar, ah foi, agora foi Aí você pula aqui né, isso, e aqui a gente consegue, pula aqui, aí daqui você pula aqui, é mas pode ir pro outro lado também né, aqui você pula aqui, não, ali não, porque aqui essa porta é fechada Entendeu? Ah tá, entendi, é só uma pegadinha né, é, tem que matar esses caras aqui viu, antes, não, no modo pesadelo eles matam a gente fácil com essas armas Bom, vamos que vamos O Sumitico fala aqui que, que tá no vício de novo, no Fallout 4, que eu estou farmando XP na bancada química fazendo muitos molatóis Ah sim, é isso aí, que eu faz, eu fiz muito isso aí também, no Fallout 4, eu tenho, se eu não me engano, duas mil e quinhentas horas nesse jogo É um jogo viciante cara, e quando você passa pra aquela parte de aircraft, construir os assentamentos cara, aí leva tempo viu Eu tava comentando isso com o pessoal, eu, não, a primeira vez assim, que era novidade esse negócio aí de craft e tal Não dava nada por isso, eu, e eu, e eu pensei, ah isso aí deve ser chato pra caramba Aí eu sei que quando eu comecei a fazer a minha base, nossa, eu, eu viciei de tal forma ali que É desviante cara, isso Nossa, achei muito bacana, foi realmente E eu, o que eu gostava era de fazer as instalações elétricas, pra deixar tudo claro a noite, cara E eu ainda estou sem a habilidade de finalizar por trás É que obrigatoriamente tem que matar o zumbi Faltei o nível de agilidade aqui Tem um aqui Ainda tem um? Está resistente né meu filho? Bastante Mais que normal Ainda tem um aqui ainda Agora deu Ah, agora deu Minha cabeça O zumbi que fala que não gostou do falar o 3 mas amou o 4 Eu não joguei o 3 É, eu comecei pelo 3 Eu gostei mas não zerei o 3 E aí quando eu joguei o 4, gostei mais que o 3 Qual facção você escolheu no 4? Ah, nem lembro, porque eu zerei algumas vezes, não foi só uma não Ah, sim então Eu confesso que eu nem lembro quais são as facções que tem Tem a Brotherhood Oficial né E isso Eu acho que eu zerei com a Brotherhood Uma vez, uma vez eu zerei com o Instituto Eu não lembro de ter zerado com a Ferrovia Tá bem legal com a Ferrovia Mas a Eu prefiro a Não acha que eu cortei a conexão É o entre os setores Eu sou o diretor desse filme Ah, sim É a básica né É a primeira que aparece E Uma data pesquisa de Zero A GRE fará o que eu mandar O que faz de vocês dois Inúteis Tarrê Olha o Tarrê Se bem me lembro Crane Você se ofendeu ao ser comparado ao macaco treinado Mas olhe só para você agora Pensando para a nossa diversão Você foi forte o bastante para se unir a mim Mas faltou-lhe o caráter apropriado Considere isso como um exercício para reforçar seu caráter Isso aqui pessoal, normalmente eu fazia Usando a camuflagem Tá O Walter já gosta mais de De bomba e Explosivo Exatamente Mas eu normalmente usava a camuflagem E eliminava a maioria por trás Já tinha desbloqueado aquela habilidade De Que elimina por trás o zumbi Venha, vamos sair daqui É força né É Em força A Jade está meio amarela, não está? Tá, eu estava atirando nela Você está machucada e eles não te morderam É um viral Eu estou bem, eu estou bem Só Me dá um segundo A doce e pequena Jade não está nada bem Crane Ela foi mordida e infectada horas atrás Tão nobre da parte dela tentar te esconder isso Um mordedor pegou a minha perna Você só não precisava saber De novo, você tem que fazer uma escolha Crane Crane Anticina Sua preciosa escorpião já vai se transformar E você também Quem vai receber a Anticina? Quem vai ter uma esperança de vida para além deste encontro? É com você agora Jade aqui, toma isso Não Vamos lá Eu ainda tenho um pouco no meu corpo Você precisa mais do que eu Crane Eu só quero que você me prometa uma coisa Quando chegar a hora, você irá me matar O que? Não, eu Prometa Jade, eu não posso A gente tem que perseguir ela, né? Deve ela correndo para cá E é embaçado mesmo assim, tá? Jade, onde você está? Jade? Jade Preciso que você me escute Crane Cadê a lanterna? Não tem, né? Não estou enxergando nada Crane, pode me ouvir? Ah, tem que ir para o verde, né? Para a porta verde Eu preciso Preciso que você me escute Crane Eu sei que você queria tentar me salvar Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você O Sumiq está dizendo aqui que o Ryze é terrível O Ryze é um psicopata É tarde demais para isso agora Sim É tarde demais para mim O cara merece morrer queimado, como diz o Crane Ele merece morrer em agonia Ou viver em agonia É Por um momento Eu te cupei pela morte do Amir Queria te matar Mas percebi que Era a hora do Amir Era a hora dele partir Olha, isso aqui são uns locais que ele já passou Corre! Eu não consigo sentir minhas pernas A vida de todo mundo acaba, Crane Você não pode negar isso É inútil Tem uns remédios aí que também te deixam assim, hein? Olha o zumbi aqui na escola Eu vi Será que eles aprenderam alguma coisa? Muitos são assim, né? Na sala de aula E não há nada que possamos fazer para mudar a vida Não! Agora não! Ai, Deus! Pro outro lado Eu tô achando aqui meu jogo muito escuro Havia crianças na merda! Tô ficando pior! Sim Nossa, eu não sei Tá pra cá A única coisa que podemos fazer neste mundo É fazer valer a pena Você acredita que eu já morri aqui nesse mundo aqui? Jogando uma vez? Também Na primeira vez eu morri em quase todas essas passagens Crane Olha o doutor Salve essas pessoas Meu Deus A vida do amigo acabou Agora não Agora ele se foi A vida do Rahim Também Nossa, o Walter já tá lá longe já Se sacrificar minha vida significa salvar a todos em Haram Então é o que eu quero Nossa, agora eu não tô vendo nada Ai, Walter, você vai ter que fazer uma escolha muito difícil agora aí É Você vai pular no pau? É o jeito Ou... Ou o pau ou a morte Não tire isso de mim Qual que você prefere Olha só o Walter subindo no pau ali, ó Subindo no pau de sebo Ali, ó Ali, ó Festa de menino aqui Nossa, eu fiz besteira Não Aqui é difícil, tá, pessoal Eu já caí aqui algumas vezes Esse negócio de subir no pau não é comigo, não O pau tava liso Tá Me tornei a escorpião Deixei minha marca no mundo O... Qual... O famoso... Pau de sebo, né? Você não pode me salvar Isso, da festa junina Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar E aí, vai deixar ela salvar? O... O... O Suni tá perguntando qual é a arma mais... Branca mais forte desse jeito Droga, não! Não me obriga a fazer isso! Mano... Depende do tipo de arma que você gosta de jogar, hein? Não Mas as mais pobres mesmo de cindir dano Meu Deus, Jade, o que eu... Me desculpa, eu... Eu não queria São as marretas Principalmente aquela marreta Que é o nome que você pega na... Na prisão Lembre-se do que você me prometeu Depois de tudo Agora Que a arma de uma mão Gosta do Facron Decepcionante, Craig Você, você, você e você Vão lá e matem eles E aí, depende dos projetos que você vai aplicar a arma Os modificadores Pessoal Essa é a escorpião Vocês vão descobrir por que É um quatro, né? Sim Ó o ferrão da escorpião, ó Ela é... É lutadora profissional, né? Sim Ia competir nas Olimpíadas Kickbox Essa é a ordem natural das coisas, Craig Eu acho que ela seria desclassificada Se fizesse isso Nas Olimpíadas Eu acho que sim É, Jade Chegou a hora É... Cara, na primeira vez que eu joguei essa parte aqui Eu fiquei muito triste Tahrir! Mate esse desgraçado! Esse Tahrir não parece que tá muito feliz, não O Tahrir matou aqueles cara, né? Pelas costas na escola, lembra? Uhum Do início do jogo, né? Vocês americanos não sabem quando parar, não é? Bom, tá aí, ó Esse é o Tahrir Se você fizer, fará a menor diferença É difícil, tá? Ele luta muito bem É tarde demais Eu tô com um pequeno problema aqui Que o computador tá... Tá dando um lag aqui com... Com essa fumaça E não há nada que você possa fazer para impedir Você não pode vencer! Por que não entende isso? Eu descobri Que se você estiver na frente dele Eu consigo ir por trás Ou se eu estiver na frente Você consegue ir por trás, ó Caramba! Então jogar em cópia é muito fácil aqui esse cara Pra onde foi o Rice? Você... Me diz pra onde ele tá indo Não é você quem vai atrasir o Rice Nossa, levei Levanta, cara Eu tô bem Morri? Não, você matou ele A Jade morreu por essa coisa Caída aí no chão Se você matar bem rápido ele... Acaba Acho que o Rice deve ter deixado cair enquanto tentava desviar dos tiros, né? Nossa, eu lembro que eu tive muita... Mas muita dificuldade de passar desse cara Sozinho Eu também Você tá bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí não vão melhorar Principalmente que eu falo É, exatamente Não, eu devia Devia te deixar aqui pra sofrer É isso que você merece Boa noite, Rafael Santos Tudo bem? Você não é o tipo de serviço que se deixa pela metade Nossa Tá descontando toda a raiva dele aí Troy L. Crane Crane? Você está vivo? Fantástico Troy, a Jade A Jade morreu Ah, não Sinto muito, sinto muito mesmo, Crane Sério mesmo O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troy De novo Ela morreu Me salvando Crane, você ainda tem que parar o ministério Foi por isso que a Jade se sacrificou Pra que você pudesse fazer isso O SEV tá aí Ele descobriu como passar a mensagem? Sim, ele conseguiu Mas pra fazer isso você tem que me encontrar Tenho que te dar o amplificador que o SEV usou Para furar o bloqueio de comunicação Vou te esperar na zona de segurança Na metade do caminho para a antena Na qual você vai ter que montar o amplificador Ok, Troy Tô a caminho Bem Molotov aqui Bom, aqui a gente recupera todo o nosso estoque né Sim Somente que falou aqui Lembra que no normal Quando eu zerei Já estava 250 de lenda Foi fácil Mas no pesadelo deve ser outros 500 É, ele é bem difícil Quando você tá jogando sozinho aqui No pesadelo É... Você nunca pode É... Confrontar ele Você tem que bater e esquivar bem rápido Exatamente E os outros caras você tem que matar Usando essa habilidade que eu usei agora há pouco Aqui da... O ataque em queda Eu tô... Ah, o gancho Tem que pegar o gancho, é importante Bom, peguei o gancho E peguei uma outra arma aí Cadê você? Tô ok Tô pegando as coisas ainda Oxe, por que que eu não tô pegando? Vou organizar aqui agora Ó, a arma de Tahir Ela é... Laranja Não é nem amarela Nem... Azul É laranja ela Sim Uma arma bem bacana Vamo lá então Vamo então Setor zero Aí vamos nós Tanto eu quanto a Jade fomos infectados E Ryze fez a gente lutar por antes É, foi uma escolha difícil que ele teve que fazer Infelizmente... Doutor Camden É o Crane Na escuta Crane? Como está seu progresso? Encontrou a Jade? Bem Sim, encontrei ela Recuperei as amostras de tecido Vou levar até você Mas primeiro preciso resolver uma coisa Ok, Crane Mas lembre-se que o tempo é essencial Eu sei doutor Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente Ó, isso mítico É... A arma ela... Pode se tornar mais forte Quando você... Aplica um desses projetos Que é esse projeto aqui Mod Tóxico... Ceifador Ele vai adicionar quatro níveis Dois de Hemorragia E dois de Toxidade Deixar Você pode fazer... Isso aqui A... Essas armas aqui E a medida que você vai upando também Com o nível de lenda, né? A arma vai sonando cada vez mais forte Vamos lá É... A Garb, em relação ao tempo aí Como é que está? É... Normalmente eu gravo até oito e meia aqui Mas aí se passar um pouquinho também Não tem problema não Ai, eu estou contigo aí Que você... Vamos fazer a missão do Rupert? Acho que dá Pelo menos uma delas, né? Essa aqui é bem longa Essa principal A primeira? Sim, essa aqui da antena Você... Ah, tá Entendi É... Verdade, eu lembrei Essa daí realmente é bem longa Que vai por aqueles esgotos Até chegar naquela barra Na antena, né? É... Tem um lá que você tem que enfrentar dois demolidores, eu acho Entendi Bom, você está marcando aí o... Você chegou a marcar? Não Vou marcar aqui Eu estou achando meu jogo um pouquinho lento aqui, eu não sei o que que... Lagado? É... Só falta ele travar de novo aí Desde aquela missão lá Tá muito lagado aqui Depois você vai ver na... Na gravação aí Como é que ficou É... Mas isso aí tem como você corrigir na... Na edição ou não? Hum... Não, infelizmente não É... É exatamente isso mesmo Você está perguntando se... O ataque em queda não toma dano Exatamente Você pula por cima do cara e... Segura o botão do... De ataque E ele finaliza Em qualquer dificuldade Os caras aqui ó... Mas... É fazer negócio? Cara, tem um easter egg aqui da... Tem uma bola de futebol, você chuta, faz um gol Aí... Ativa um easter egg agora, eu só não lembro qual é Caramba, eu acho que eu vou morrer aqui cara Pera aí Não, o que que aconteceu cara? Ficou lagado aqui o jogo Aí eu tentei... Ir pra algum lugar aqui E aí bugou Bugou não Comecei a levar dano Pronto É aqui nesse comerciante aqui ó Esses... Esses... Esses carinhas aqui... Quando você usa... Escopeta... Eles... Não dão sujeito pra gente Já até troquei pra arma de... Eu vou comprar aqui também... Ó, tem um rifle... Laranja aqui pra mim Rifle policial camuflado... Laranja Qual o dano dele? Ah... Ah é pouco, é 184 É... Não vale a pena Mas achei estranho que é laranja É, mas é que é a categoria do rifle Eu acho que o melhor rifle que tem mais dano é o rifle policial avançado Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum Como a gente tá falando aqui, se nossa arma que a gente mais gosta de usar Acabar o conserto dela a gente perde pra sempre Acho que sim Não, tem... Se não for uma arma muito rara porque geralmente tem uns projetos aí, por exemplo Essa arma aqui é o Blade Max, é um projeto Isso significa que você pode transformar qualquer facão nessa arma Por exemplo, se você tiver aqui, essa aqui é a lâmina Boomerang Você pode transformar essa lâmina aqui, nessa aqui Na questão de aparência Ah, entendi Aí estão os projetos de construção de armas É, mas aí pelo que eu entendi, você tá criando uma nova arma Aquela que você gastou todas as... A... O reparo nela Aquela ali já era, aquela ali você... É, aquela ali já era, mas você pode conseguir uma igualzinha Isso, se for de projeto Isso, se esse Blade Max aqui acabar Por exemplo, ele tem 6 porque é uma arma... É... rara né Então, eu posso construir outra, a partir... pegando qualquer outra arma Valter Eu vou... Oi Vou ter que encerrar aqui, porque realmente não tá dando muito certo não Cara, tá muito lagado Tá gravando a... Tá gravando não, eu tô jogando a 8 FPS cara, pra você ter uma ideia É, não dá viu Aí... aí não tem condição Não... E eu não sei o que pode ser Tá bom então Depois eu vou mexer nas configurações de vídeo Às vezes pode ser alguma configuração de vídeo aí É, pode ser... você tinha mexido já ou não? Eu tinha diminuído bastante naquela vez que eu falei contigo Mas depois pode ser que o jogo tenha ativado de novo A NVIDIA lá na... naquelas configurações da NVIDIA Pode ser Aí você... Às vezes quando o... Computador reinicia... Reinicia não Atualiza alguma coisa Drive Aí ele volta pras configurações originais Eu tô vendo aqui que tá tudo desativado Tô achando estranho isso aí O Rafael Santos tava falando o seguinte Achei muito top essa explicação Mostra a experiência no jogo Muito obrigado Rafael Santos É... eu... eu tenho quase mil horas Nesse jogo Não é tanto assim né Porque dizem que pra você Conhecer mesmo o jogo Você tem que ter no mínimo 10 mil horas Mas é que eu tenho algum conhecimento né Do jogo e eu gosto muito desse jogo Esse jogo é muito bom É um que eu me diverti muito assim Joguei tanto ele que... É... o Walter me convidou aí pra Jogar de novo aí fazendo a série um pesadelo Que eu não tinha como recusar não Um jogo muito bom Mas... Sumitico tá dizendo assim Se eu fizer o projeto Eu posso fazer quantas vezes quiser Sim Tendo material Desde que você tem um facão né É só você pegar qualquer facão Arma base Certo? Pode ser... Aqui tem... Projetos Vou procurar aqui o Blade Max Tem a garra de lobo também Uma arma boa Garra de lobo Blade Max Cadê o Blade Max? Tá aqui ó... Blade Max ó... Pode ser facão Arma de Tari Facão do Rise Facão Ou uma espada curta Você pegando qualquer uma dessas armas Você pode mesmo até comprar no vendedor Você transforma no... Nessa arma aqui Que é o Blade Max Aí quando você fizer isso Você... Aplica os modificadores Geral... Eu recomendo o Rei Aí em seguida você aplica aqui o projeto Que eu falei Esse aqui na minha opinião É um dos melhores Que é o mod Tóxico ceifador E aí a Garbine? Melhorou aí? Não melhorou não Ainda ta... 11 FPS Eu dei uma diminuída aqui Mas... Ainda ta muito fraco E não é a temperatura não Que ele ta com 77 graus É... Será que em algum programa em segundo plano Que ta... É... Sobrecarregando o processador Você pode verificar as vezes No gerenciador de tarefas Posso Posso sim Se tem algum programa Consumindo muito o processador Ou a placa de vídeo Ah... Tem o Discord E o Dying Light Só que o Dying Light é o maior aqui É... Não é... Então... Deve ser algum... Sei lá... Não sei Não... Bom... Mas tudo bem Vou ter que... Vou lá mesmo Até porque deu... Deu tempo aqui também Opa! Agora voltou bem Eu abri o... Gerenciador E voltei Agora voltou as... 40 FPS 50 Ó... Agora ta... Ta ok Mas foi só abrir o... Mas foi só abrir o... Gerenciador lá de... Processo e voltar Mas ai... Esse FPS ai... Ta baixo viu? Porque o Dying Light não é um jogo tão... Na sua... É... Sua placa é uma... 2060 é? Hum... Acho que não Qual é a sua placa? GTX ou que? RTX né? RTX... Não sei se é 1060... Alguma coisa assim... Mas eu dou uma olhada depois e deixo ai nos comentários também Ah... Mesmo assim... Era pra ta um pouquinho mais Não... Mas... O meu eu to com tudo o máximo e... Roda aqui... Deixa eu dar uma olhada... Eu travei aqui... Eu geralmente travei em 100 FPS que eu acho que mais disso você não percebe diferença nenhuma Ele fica ali na casa dos 100 FPS E... E... Mas é 216 watts que ta puxando aqui da... Da tomada Nossa... Bastante hein... Puxa muito... Em 4K... Sobe pra 350... Né... Mas é isso ai meu amigo... Eu vou lá então... Aí amanhã a gente continua... É... A gente pode fazer a missão principal... Ou... A outra ai... É isso ai... É isso ai... É isso ai... Então tá... Então... Se vocês... Gostaram ai do nosso vídeo de hoje... Não se esqueçam de deixar o seu like... De compartilhar com os amigos... E de se inscrever no nosso canal... Lembrando ai que o link do canal do Walter ta na descrição... E... Vamos que vamos... Vamos ajudar ele ai... A chegar a mil inscritos... É isso ai pessoal... Eu sou suspeito pra... Pra falar que eu gosto muito de facão nesse jogo... Aham... O Rafael Santo ta... Mandando boa noite ai... Boa noite Rafael... Boa noite galera... Então é isso ai... Um forte abraço a todos... E... Fui!